Abrindo a trigésima vaquejada do Parque Maratá com a tradicional quinta cultural Com apresentação de várias quadrilhas, a Junina Zabranca deu o show em sua apresentação Domingo, a apresentação hoje aqui da quadrilha Asa Branca de Pedreiras é apenas uma apresentação Para mostrar a qualidade do que vocês vêm mostrando em toda a região do Meado de Mearim Como é que você se sente como presidente da quadrilha? Muito, muito, muito feliz, muito ligiões de árvore Agradecer mais uma vez o convite do nosso amigo Paulo Maratá de estar aqui mais uma vez Nona Meribar, esse ano a quadrilha fazendo a participação especial Os 30 anos de vaquejada, não participando do concurso Mas estamos felizes do mesmo jeito, a gente fez a nossa apresentação Graças a Deus agradecemos o público mais uma vez, como a gente sempre faz Isso, isso, só tenho a nos agradecer E mais uma vez parabenizar todo mundo do Parque Maratá 30 anos de festa, 30 anos de alegria Falando um pouquinho aqui da quadrilha, desculpa aqui o Hélio, falando um pouco aqui da quadrilha Asa Branca 2019 teve um pouco de dificuldade financeira, na questão financeira Mas mesmo assim vocês, por onde tem passado, vocês tem conquistado os títulos Qual foi o último título que vocês conquistaram agora? Foi muito difícil fazer o São João esse ano, não foi somente para Juninho Asa Branca Não foi somente a Juninho Asa Branca, eu acho que sim para todo mundo Mas nós estamos aqui firmes e fortes, graças a Deus conseguimos realizar Fomos aí o campeão municipal e graças a Deus tem tudo certo O que é isso? É isso aí? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Isso deve permanecer Mais alguns anos Se Deus quiser E com a coragem deles Com a garra deles Que eles sempre mantiveram Nessas vaquejadas E com sucesso Deus agradeça Deus abençoe eles Sempre, sempre E mantenha eles Sempre nessa caminhada Oferecendo essa vaquejada A toda a região Maranhense Que é o nosso Médio Mearim aqui E o todo Maranhão Por que não? E todo o Brasil Vaqueiro de todo o Brasil Olha, hoje aqui No Parque Maratá Ao lado do senhor Paulo Maratá É comemorando Os 30 anos Do Parque de Vaquejada Maratá Aqui na região Do Médio Mearim Hoje na Quinta Cultural Que deu início Nessa festividade Durante todo esse final de semana Senhor Paulo Qual a sensação No seu coração Nesse momento De ver hoje O Parque Maratá Está em plena quinta-feira Nessa Quinta Cultural Completamente lotada É uma das melhores A gente esse ano Tem superado a expectativa Desde a segunda-feira Até agora E a nossa expectativa maior É esse final de semana Que vai até o domingo Se Deus quiser Então aqui a Noite Cultural A gente já está abrindo Com a Noite Cultural Prestigiando assim Dando oportunidade A nossa cultura As quadrilhas Bumbaboi A apresentação de Bumbaboi Para as pessoas Ter o acesso Ao Parque Maratá Totalmente livre Totalmente Sem pagamento As entradas Aberto ao público Então a gente fica feliz Porque a gente sabe Que o Parque Maratá Hoje é o centro das atenções Durante essa semana Entendeu A gente agradece aí A todos que estão Imbuídos nesse projeto Até a vocês mesmos Do sistema de comunicação Da região Que tem nos prestigiado Tem levado a notícia A todos Trisdelenos, Pederença E toda a região Então hoje aqui É uma noite especial Como você pode ver Quinta-feira O Parque Maratá Já totalmente lotado Já esperando Para amanhã cedo A gente dar início A grande vaquejada Amanhã Também vai ser A abertura oficial Né Da programação Com a grande vaquejada Convido os telespectadores Que estão assistindo Nosso programa Nesse momento Para participar também Com certeza Queria convidar a todos Sem destinção Que o Parque Maratá Já está aberto Dentro da segunda-feira Muitos vaqueiros De todos os estados Do Brasil E amanhã cedo Estaremos começando A vaquejada Em torno das Sete horas da manhã Concorrendo a premiação Aí De oitenta mil E à tarde Teremos aí A grande cavalgada Que é a sensação Do momento Que é o que o povo espera Então eu queria convidar Os vaqueiros Amazonas Para todos se fazerem Presentes Às dezesseis horas No Parque Maratá Onde sairemos Pelas ruas de pedreira Trisdela Percorrendo aí Chamando E levando a sensação Da vaquejada Que vai ser uma das maiores Do estado do Maranhão Senhor Paulo Agora só para reforçar Vamos convidar Os nossos telespectadores Para participarem também Dessa programação Que vai se estender Até o domingo Né Vai ter vaquejada Vai ter a missa Enfim É uma grande festa Em comemoração Ao jubileu Jubileu de Jubileu de Pérola Do Parque Maratá Então convide o povo Para participar Desses dias maravilhosos De festa aqui No Parque Maratá Mais uma vez Na quinta-feira Hoje está aqui O Parque de Portas Abertas Amanhã Estaremos reiniciando A vaquejada Convidando a todos Para vir para a cavalgada E logo em seguida Teremos encontros Sanfoneiros Também abertos ao pouco É em torno Dez sanfoneiros Da região Tocando aquela música Pé de Serra Para todos Que aqui vierem Se fazer presente E no sábado Estaremos dando início A vaquejada novamente Reinício E a tarde Abertura oficial Novamente Já com a solenidade Teremos a Santa Missa O Freire Willis Já está aqui na cidade Para fazer a benção Dos vaqueiros Agradecer a ele Que veio de distante Para cá Para fazer a benção Dos vaqueiros Convidar a todos Teremos aí Homenagens A todos Que fizeram parte Desse grande projeto E no domingo Estaremos aí Sim, à noite Já teremos aí O grande forró Que é a sensação Do momento Teremos aí Cirano Cirino Toca do Vale Teremos aí Álvaro Pajeú Teremos aí Henrique Boge Teremos aí Bena Brasil Teremos várias bandas Tocando Aqui no Clube do Forró Onde está a expectativa De andar as melhores também No domingo Estaremos aí Fechando com chave de ouro Onde iremos trazer O reinício da vaquejada E trazer também Aberto ao público As bandas tocando Para você degustar Uma boa cerveja Degustar uma boa alimentação E a segurança Já temos dentro do parque hoje A polícia militar Já comunicamos A polícia civil Através do doutor Diego Maciel Delegado regional Através da doutora Silvana Do Júnior Pacheco Júnior Pacheco Os demais delegados Que fazem parte desse projeto Está aqui o conselho tutelar De pedreiro e filhos dela Do Vale Onde a gente está Embuído nesse projeto E a vocês Do sistema de comunicação A TV Rio Força A TV Ouro Vivo Aos blogueiros Ao Sistema 101 Ao Zé Cirilo Só quero agradecer E dizer Senhor Obrigado por esse momento E vamos terminar domingo Fechando com o Javiouro Com um grande evento Então tá aí Eu conversei com o empresário Paulo Maratá Proprietário aqui do Parque de Vaquejada Maratá Que está completando Seus 30 anos Comemorando seu jubileu De pérola No